Eu acho que a gente merece uma baladinha, porque tem cabelinho arrumadinho. Amanhã teremos uma baladona. Ah, né? Amanhã não é sábado, né? Eu vou é comer uma carne de sol com olhinho e filé de frango com olhinho. Eu não fiz aqui, ó, gente. Só me ligar na franja. Eu acho que eu vi uma gatinha. Você acha que a gente merece uma baladinha? Porque tem cabelinho arrumadinho. Amanhã teremos uma baladona. Ah, né? Amanhã não é sábado, né? Eu, eu vou é comer uma carne de sol com olhinho e filé de frango com olhinho. Eu não fiz aqui, ó, gente. Só me ligar na franja. Eu acho que eu vi uma gatinha.